Um rapaz transgênero, que já alterou o nome civil, se surpreendeu quando fez a inscrição do ENAD, Exame Nacional de Desempenho de Estudantes. Na hora da prova, apareceu o nome antigo dele. Constrangido, o rapaz procurou a justiça. Eu brincava com meninas. Brincava com meninas, brincava. Mas não brincadeiras meninas, só brincadeiras coletivas. Pega, pegou, se esconde, esconde. Mas brincava, brincava com meninas. De boneca, casinha. A cabeleireira Stephanie tem 26 anos e vive um processo de transição de identidade há um ano. Desde criança, não se reconhecia como um garoto. A mãe percebeu logo cedo o comportamento do filho. Fazer compra, ele só ia para boneca, ele só brincar de boneca. Ele usava toalha na cabeça, feito um cabelão. Vestia as minhas roupas em casa. Então, tudo isso aí, você vai vendo que é uma mudança em cima da outra. Confusa, ela levou a criança ao psicólogo, para entender as atitudes que chamavam a atenção. E aceitou bem, quando já na fase adulta, Stephanie resolveu assumir a identidade feminina. Ninguém escolhe o que quer ser, isso é do ser, da pessoa. O próximo passo da cabeleireira é alterar o registro civil para o nome social. Querendo ou não, vai ficar na minha lembrança, vai ficar na minha mãe, dos meus amigos íntimos que me conheceram e que me conhecem e que sabem que minha mudança está sendo necessária, que hoje em dia me chamam, tem os deslizes de me chamar pelo nome que eu ainda tenho, né, mas me chamam pelo nome social, Stephanie. O processo de alteração do registro civil está menos burocrático desde março de 2018. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal decidiu que as pessoas trans podem alterar o nome e o gênero no registro civil, sem que se submetam à cirurgia e sem a necessidade de comprovação da identidade psicossocial. Antes da decisão, muitas instituições no país já aceitavam o uso do nome social como forma de reduzir o constrangimento em lugares públicos para as pessoas trans. Em 2015, a Universidade Federal de Pernambuco regulamentou o uso do nome social de travestis e transexuais nos registros dos cursos da universidade. A medida vista como necessária era um apelo antigo da comunidade acadêmica LGBT. Queremos construir uma sociedade democrática, né, onde a diferença tem a seu lugar, porque a diferença é a que nos constitui. Daniel, de 24 anos, que prefere não mostrar o rosto, é estudante de psicologia e alterou o nome civil em abril de 2018. Mas ainda assim, passou por uma situação constrangedora na inscrição para a prova do ENAD, que avalia os cursos de graduação no país. Ao receber o comprovante de inscrição do exame, percebeu que o nome era o da certidão de nascimento, no gênero feminino. Eu recebi um e-mail dizendo, ah, quem quiser pedir o nome social, pode pedir até certo prazo. Aí, antes do prazo, eu mandei um e-mail para a coordenação perguntando, eu preciso mesmo, tendo alterado no registro, preciso pedir o nome social, solicitar o nome social? E falaram que não, porque eu já tinha alterado na identidade, então não tinha para que pedir o nome social, porque não era mais o nome social, era o nome civil. Mesmo assim, o nome civil dele não foi alterado na inscrição do ENAD. Daniel pediu a alteração ao INEP, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, responsável pelo exame, mas não conseguiu. A Defensoria Pública da União entrou no caso. Então, a gente, a juizou a ação pedindo para que o novo nome civil constasse nos cadastros do INEP, que no momento que ele fosse realizar a prova, aparecesse o nome dele já, o novo nome civil, e aí a gente teve a decisão favorável. Para a Justiça, ficou comprovado que o estudante tentou várias vezes entrar em contato com a universidade para mudar o nome da inscrição. Por isso, determinou a mudança. O INEP não conseguiu corrigir a inscrição de Daniel a tempo do exame, mas os fiscais que aplicaram a prova foram orientados a tratá-lo pelo nome civil atual, evitando o constrangimento público. É algo vexatório, principalmente porque ele já tinha reconhecido o novo nome dele no masculino, no registro civil, e ainda assim enfrenta problemas perante órgãos públicos para poder realizar uma prova e não conseguir garantir esse direito nas outras esferas. Uma conquista que Daniel comemora. Livre, feliz, acho que mais forte também. Depois de passar por tudo isso, tem que estar enfrentando a sociedade o tempo todo. Acho que a gente se fortalece.